E aí pessoal, um ótimo dia a todos Que Deus abençoe e proteja e livre igual a todos vocês Hoje manhã de sexta-feira, dia 30 de junho Mostrando pra vocês aqui Meu caminho aqui, era o percurso pra ir pra feira Ia pra feira de animais de Surubim hoje Mas com bastante chuva, eu ainda arrisquei Saí de casa, tava aquela chuvinha leve Eu disse, eu vou, vai que durante o percurso Pra chegar em Surubim tá estiado Mas foi o contrário Fui chegando ali perto do povoado do livramento No Jum, aqui das vertentes Aí começou a apertar mais ainda a chuva Foi que a chuva arrochou com gosto E ainda tá pesada, como se dita Aquela chuva de leve a forte Tá fechado de chuva pra todo lado E quanto mais eu pegava sentindo Surubim A chuva tava mais forte Aí eu acabei voltando, tô voltando aqui pra casa A Deus querer Deixa pra semana fazer o que, né? Semana a gente faz o registro da feira lá E com muita chuva assim também Não dá quase feira, pessoal A feira é fraca O pessoal não tem como levar os animais, né? Porque é muita lama nos currais Não dá pra pegar também O carro se atola Não é? Mas tá bom Deixa a chuva aí que é bom É na vontade de Deus Não é isso, pessoal? Fazer o registro aqui pra vocês Mostrando a chuva E conversando um pouco com vocês aí, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês que acompanham o canal Que Deus abençoe a todos Não é? Estamos chegando aí na casa dos 10 mil inscritos Se Deus quiser Trabalhar pra nesse mês de julho A gente conseguir a meta aí Chegar aos 10 mil A Deus querer, não é? Vou convidar com o seu Alberto Da cidade das vertentes Ele que é técnico na área de Caprinos Tem um vasto conhecimento Na área de Caprinos De gado também De vaca leiteira também Ele também já foi criador Mas na área de Caprinos Ele tem grande conhecimento Pessoal Fazer uma live aí Pra o pessoal conversar Bater um papo Fazer perguntas E ele bater um papo com vocês aí A respeito da criação Medicamentos Raças Ele é Como se dizia desenrolado Tem grande conhecimento nessa área Vou marcar aí direitinho com ele Pra gente fazer uma live A respeito dos Caprinos Beleza? Muita chuva Graças a Deus Tô indo devagarzinho aqui Tô voltando aqui do percurso Chegar lá em Surubim Não tem quase movimento Nem tem como filmar Por causa da chuva, né? Molhar celular Não tem como Fazer um trabalho bom pra vocês aí Aí pra semana a gente faz, tá certo? Deus querer Pra semana a gente faz o vídeo da feira lá E se não puder também Paciência A gente só faz aquele que Deus quer Não é verdade? Tudo no tempo de Deus Desde já um ótimo dia a todos Ó pra vocês verem como tá a chuva Paisagem Fechado de chuva aqui Não vou botar o celular pra fora não Que vai molhar, né? Dentro do carro aqui mesmo Isso aí Pequeno vídeo Forte abraço pra vocês aí Que Deus abençoe a todos Vamos trabalhar Vamos à luta Se Deus quiser Se amanhã tiver estiado Provavelmente tem a feirinha de animais Aqui em Vertentes, tá certo? Se tiver de chuva também Não vai ter feira Porque não tem como o pessoal trazer os animais Seu Lala também Semana passada não pôde vir Porque não tem como tirar os animais No cercado, no curral Carratola, né? Não dá certo Se a Deus querer O resto do dia hoje Tiver estiado E amanhã Tem feirinha de animais Aqui em Vertentes Se não tiver A gente vai domingo Pro Girimão A Deus querer Se Deus quiser E a chuva permitir, né pessoal? Não é verdade? Valeu mesmo Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tudo de bom Obrigado aí pela atenção E arrocha o dedo no like Beleza? Valeu! Obrigado!